Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-News pra vocês. Que muitas coisas aconteceram nessas últimas duas semanas e a gente vai fazer um compilado de todas, né? Fashion Week arrasando, trazendo todos os nossos idols aí pra terem os holofotes em cima, já que todo mundo adora usar e abusar da imagem do K-pop na modinha atualmente. A gente também vai falar do comeback novo do Jungkook e várias outras polêmicas em volta disso. Então se você caiu nesse vídeo, saiba que a gente cobre muita notícia de K-pop, dramas aqui no canal, tudo sobre Coreia. Esse é o seu lugar. Se você gosta, você chegou no lugar certo. Se inscreve, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e ajuda a gente a chegar em 300k. Tá quase lá, gente! E ajuda a gente a chegar em 100k lá no nosso Instagram também, na AtizaTV. Tamo quase, gente. Falta muito pouco. Segue a gente nos Instagrams pessoais também. Estamos por toda a internet. É só você procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco, galera. Vamos começar aqui falando de uma notícia que, tipo assim, parou a semana passada, né? Esse final de semana agora, que foi a Lisa se apresentando no cabaré. Muitas pessoas, né, no início não sabiam muito bem do que se tratava isso. O que é isso, gente? A Lisa vai se apresentar no cabaré? Esse cabaré é extremamente conceituado lá em Paris. O nome dele é Crazy Horse. Várias pessoas já se apresentaram. Beyoncé já se apresentou lá. Então são pessoas, assim, de altíssimo nível mesmo. É uma honra a Lisa estar lá performando. E lá, realmente, é um cabaré. Então as performances são voltadas mais pro lado sensual da arte. Mas não é nada, tipo, vulgar, não é nada explícito demais, não, tá, gente? Tipo assim, ai, meu Deus, a Lisa foi arrumando no cabaré. Não, na verdade, é uma grande noite que arrastou várias pessoas. A Kaia Gerber e o Austin Butler, a Rosalia, todas as meninas do Blackpink. A Rose e a Adisso foram na primeira noite. A Jenny foi de surpresa, inclusive, todo mundo falou que a Lisa, quando viu a Jenny, ficou, meu Deus, isso aqui. Foi muito lindo. Muitas pessoas foram prestigiar a Lisa. Era um ingresso super selecionado. Só 500 pessoas que puderam comprar ali por noite. Então foi bem legal, tá todo mundo comentando. Não pode, infelizmente, filmar, mas todo mundo que foi conseguiu falar com pouca internet e falou que foi uma experiência impecável. Porque a Lisa é uma das maiores entertainers vivas atualmente. Ela dança muito bem, então, obviamente, que ela ia colocar uma performance maravilhosa pra todo mundo ver. Só que o que chamou a atenção de todo mundo também foi a presença de Frederic Arnault, o maior Nipple Baby do mundo. E o atual namorado da Lisa, pelo menos, são os que os rumores dizem. O último vídeo do canal é sobre isso, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, né? Do fato que ela tá namorando esse homem, que, basicamente, é o cara mais rico do mundo. Porque ele é filho do cara mais rico do mundo. Então, assim, o Amar Toali, que é o mesmo fotógrafo que conseguiu as exclusivas de Paris, do Tei e da Jane caminhando pelo Rio Sena, conseguiu também exclusiva deles no restaurante. A Lisa ali, o segurança, tentando ele não deixar ele filmar com o guarda-chuva, mas ele conseguindo ali a exclusiva de que a Lisa tava no restaurante com a família do Frederic, depois foi pro carro dele. A família toda do Frederic foi prestigiar a Lisa. Teve uma after party e o Frederic ficou do lado da Lisa o tempo todo. Assim, gente, que amigos são esses? Que amigos são esses que levam os seus pais para ver os outros performando no cabaré? Gente, vamos parar de tapar só com a peneira. Gente, eles tão namorando e tão namorando, assim, com força. E o Frederic cai lá no aeroporto em Paris, gente. É, o Frederic parece ser um menino legal e eles tão muito apaixonados e felizes. E é isso, a gente tá aqui pra isso, gente. Agora vamos falar de outro evento também que parou a semana, que foi a Fashion Week. A gente teve a Paris Fashion Week e a Milão Fashion Week. Como a gente tá vendo... Basicamente todos os idols estão na Europa. Basicamente todos eles, gente. A gente tá vendo nos últimos anos os idols, tipo assim, estando extremamente enfrunhados no mundo da moda. Nunca mais eu acho que a gente vai ver uma Fashion Week sem ter idols de K-pop no meio. É muito interessante a gente conseguir ver. Tipo assim, porque a gente sempre soube que a moda tava atrelada ao K-pop e a galera só precisava ver. E agora eles viram mesmo. Uma das pessoas que quebrou a internet na Fashion Week foi a Rosé, né? Ela tava ali do lado do Austin Butler e da Hailey Bieber. A galera já ficou assim, atenta, porque a Rosé tá tirando foto com duas pessoas que tão num relacionamento. A galera já tá atenta ali. Meu Deus, será que algum desses dois vai terminar alguma coisa? Ai, Maldição da Rosé ataca novamente. Mas enfim, ela estava belíssima lá, representando a Yves Saint Laurent, junto com essas pessoas. E foi um evento maravilhoso. A Dissu também tava lá com a Dior. Linda demais. Perfeita. Inclusive ela saiu pra comer com a família do Frederic. Ou seja, com os sogrinhos da Lisa. Tudo em família, gente. A partiu junto com a Jenny. É. As meninas com a família do Frederic. Todo mundo ali, entendeu? Já tá num bolo só. Tudo já família Pink, entendeu? Black Pink is family. Mas não só essa galera aí, né, gente, que a gente viu. A gente viu muitos outros idols que lacraram demais. A gente teve o Adisel do Expo por lá. O Rondinho do ETS, que todo mundo comentou. O BM do Card. O Mark do God7, que tava ali mostrando o zombrinho pra jogo. O The Age, que trabalhou com várias marcas nessa Fashion Week. Não só uma. O Joshua, que inclusive teve um momento muito legal com o Usher, pra dizer o tanto que os meninos são fãs. Atenhou como embaixadora da Louis Vuitton, que descentou em um dos desfiles do lado da Amber e as FX. E pra cereja do bolo, a gente teve encontro de gigantes da quarta geração. A Rien e o Félix estavam sentados super pertinho um do outro no desfile da Louis Vuitton. E pra nossa felicidade no desfile da Chanel de hoje, a Jenny sentou do ladinho do Usher. Deus abençoe quem escolheu esses lugares, viu? Já no Milan Fashion Week, tivemos aí pessoas como o Iminho, o Suhoto, o Enhypen inteiro, a Yudin do Ivy e o Dikey do Seventeen, que arrasou com a Bali. Desde que o Dikey, eu quero dar um charolto especial aqui pro meu homem, foi anunciado como embaixador global da Bali. Ele tem feito várias coisas com a marca. Gente, olha, o Dikey, ele sempre foi muito conhecido por ser, sei lá, a vitamina de felicidade do Seventeen. Engraçado. Engraçado. E um dos maiores vocalistas da terceira geração. Só que eu nunca imaginava que eu fosse ver, assim, amando o Seventeen há tantos anos, como o Dikey Biles. O Dikey é arrasando tanto, assim. Ele fez foto com o Adrian Brody, o cara ganhador do Oscar, o pianista. Sabe, ele fez fotos com várias celebridades da Ásia. Tipo, ele foi o evento, tava todo mundo ali esperando. Tipo, eu acho que ele vai fazer aquele efeito lisa na Celine. Ele vai trazer muita gente pra conhecer mais da Bali. Eu tô amando. Tipo, eu não imaginava que a gente fosse ver uma era fashionista do Dikey. Mas é isso, né? É isso. É mais uma coisa que ele nasceu pra fazer, pelo visto, que a gente não sabia. Mas ele tá aí, arrasando. É, Dikey's for fashion, guys. Agora vamos falar do Jungkook, que lançou aí a collab do ano. 3D. Gente, essa música é boa demais. A gente fez react pra membros. Se vocês quiserem se tornar membros pra poder assistir. É uma música muito boa. Quebrou a internet. Tá todo mundo falando sobre K-popper. Não K-popper. Todo mundo tá se apaixonando pelo Jungkook. Ele tá com essa vertente agora de voltar seus olhos pra virar um popstar mundial mesmo, assim. Todo mundo, independente de gostar ou não de K-pop, vai querer consumir a música dele. E com isso ele tá fazendo várias collabs, né, gente? A primeira música dele foi com a Lato. Agora a segunda música é com o Jack Harlow. Temos rumores de futuras collabs. Vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas como essa música é com o Jack Harlow, ele tem uma parte que foi composta por ele, que é um rap dele. E muitas partes dessa letra, dessa música, da parte do Jack Harlow gerou polêmica. Porque a galera tava falando que ele tava objetificando muito as mulheres, né? Falando ali. E a uma é muito chato. Dois, não sei o que. Quatro. Aí você tá empilhando. Entendeu? Então a galera não gostou muito desse approach do Jack Harlow nessa hora. E tem uma letra específica que a gente vai colocar aqui. Essa aqui. All my ABGs get cute for me. Que incomodou um pouco. Porque o termo ABG é pra descrever tipo Asian Baby Girl. Que é basicamente meninas que são vistas como, tipo assim, asiáticas que tentam usar da estética branca pra serem mais aceitas nos Estados Unidos. Basicamente isso. Ou a estética mesmo, assim, né? Tipo, mais ocidental pra ser aceita. Aquela coisa que a gente chama de asiático banana. Aquele asiático que talvez não é tão aceito e tenta ser, se esbranquecer, por assim dizer, na sua estética, pra ser mais aceita. Enfim, não é uma gíria que a galera gostou muito, que ele usou na letra. Apesar de ser uma gíria que pode ser usada ali na licença poética. Enfim, qual que é a opinião de vocês sobre todas essas polêmicas? Comenta aqui pra gente. Mas agora a gente vai falar das futuras collabs, né? Que você prometeu que você falaria, Isadora. Quais são? Então, gente. A galera ali já tá ficando de olho. Porque a gente já viu algumas fotos do Jungkook em outros estúdios. A HYBE. Tem a HYBE America. Tem muitos artistas da HYBE America. E a galera já ficou com quem será que o Jungkook pode fazer collab da próxima vez? O rumor da vez tem sido Kid Leroy. Sim. O dono do Hit Stay. Que até hoje tá bombando lá na Coreia. E a galera tá achando que isso pode acontecer. Porque o Kid Leroy reviveu um vídeo de uma live do Jungkook há um tempo atrás. Quando ele tava cantando o Stay. E aí ele colocou esse vídeo. Ele publicou esse vídeo nos seus stories. E escreveu a palavra Soon. Tipo, em breve. E a galera ficou, opa. Opa. Pera aí. Então quer dizer que pode vir uma collab aí. Tem gente também que tem rumores futuros falando que ele pode vir fazer uma collab com o Zayn. Né? Is One Direction. Parece que o nome da música é Backseat Kiss. Não se sabe se é verdade ou não. Tem rumor. E parece que a galera tá falando que vai lançar dia 1º de dezembro. Vamos esperar. Vamos ver. Eu iria amar. Ia ser tipo assim. Ia ser maravilhoso. Ia ser o melhor dia da minha vida. Ia ser incrível. Fontes do cu. Mas sim. A gente tá aqui pra falar que tem suspeita. Porque a galera da internet jura que sim. Mas a gente não tá aqui pra colocar mijo na coca desse povo. O sonho deles é o nosso. E tá tudo certo. Inclusive, gente, o Jungkook tem conversado bastante com os fãs. Só que nesses últimos meses ele tem feito bastante lives e tudo mais. Umas lives mais informais. No Inverse, às vezes cantando, dormindo até. Mostrando as cuecas dele. Mas dessa vez ele fez uma live oficial no Station Head. Onde ele tava falando ali com os fãs mesmo. E ele chegou a adereçar alguns rumores, né? Porque circulou na internet essa última semana um suposto vídeo de um casal. Que, ao que tudo indicava, poderia ser o Jungkook com uma menina na casa dele. Muitas pessoas vieram negar. Muitas pessoas vieram falar que era mentira. Muitas pessoas vieram falar que era verdade, que não tinha como não negar. Porque tinha um cachorro parecido com um bão, um apartamento. O cabelo do Jungkook. Enfim. Mas ele veio falar que ele tava ciente desses rumores. Que ele tinha ouvido sim. Mas que ele queria só dizer pra todo mundo que ele é solteiro. Que ele não tem uma namorada. Inclusive, ele falou, mas as namoradas são as armas. Enfim, ele falou algumas coisas, né? Já que tá todo mundo assim, a galera, você não vai processar quem falou isso. Ele falou, não, deixa essa galera em paz. Ele tá, assim, curtindo a vida dele, trabalhando muito. Ele chegou a dizer algumas verdades também. Falando, gente, para de ficar reclamando das minhas letras de terror sexual. Eu tenho 26 anos, não sou inocente. Eu sei tudo que uma pessoa de 26 anos tem que saber. Me deixa, eu gosto de sair, eu gosto de beber, eu gosto de beijar na boca. Eu gosto de, enfim, curtir e trabalhar. É o que eu gosto. Quando no meu free time, eu gosto de fazer mais coisas. E é isso. Me deixem em paz. E eles tá certíssimo. É isso, o Jungkook, é isso, gente. Ele botou o pé, fincou o pé ali, faca na bota. Falou, essa sou eu, me deixem em paz. E é isso. É isso. Ao contrário do Jungkook, falou que não, gente, não quero processar ninguém, não. Deixa essa galera, não sei o quê. O Taehyung não pensa assim, entendeu? O Taehyung, juntamente com a Hybe, processou uma galera aí que tava comentando hate pra ele. O que basicamente aconteceu foi que vários usuários comentaram, né, coisas maliciosas em fóruns, coisas difamatórias. E a Hybe conseguiu ali rastrear essas pessoas e entrou com o processo. A gente já sabia que esse processo estava ocorrendo. A Hybe já tinha avisado. E tá correndo em segredo de justiça. Só que agora, uma dessas pessoas que tá ali com, né, sendo chamada de Kim, veio postar na PAN todo um pedido de desculpa, né, falando que realmente se arrepende do que ele fez, que ele não faria de novo. Implorando pra Hybe ter leniência. Porque aquele histórico na justiça poderia atrapalhar a vida futura dessa pessoa. E vamos ver o que vai acontecer agora no futuro, galera. A gente também teve o alistamento do Yungi nesses últimos dias, que vai ficar servindo por dois anos aí, por conta do ombrinho dele. Ele vai ser office work, né, trabalho de escritório. E a gente tá feliz, porque já que ele foi, quer dizer que daqui a pouco ele volta, gente. Passa rápido, gente. Vamos ficar felizes. Olha, já tem quase um ano que o Jim foi. A gente tá voltando já. Ele vai voltar no meio do ano que vem já, gente. Vamos lá, vamos todo mundo juntar as mãos que tá quase acabando. Falando em exército, quem tá fazendo muito, trabalhando muito no exército é o J-Hope, meu homem, meu marido. A gente tá simplesmente sendo alimentado nesses últimas semanas, porque agora ele virou um assistente de instrutor, né. Ele vai tá assistindo as pessoas que estão passando pelas cinco semanas de treinamento, né. Os novos recrutas que estão chegando no exército. E muitas pessoas, por ele ser o J-Hope do BTS, quis tirar fotinhas com ele. Ele tem tirado foto com todo mundo, a galera postando nosso Yung, não sei o quê. E ele está assim, parece que vivendo a melhor vida dele no exército. Ele tá bem, tá com um rostinho legal. Então, todos nós estamos muito felizes de que ele aparentemente está bem. Floresceu. Floresceu. Tá florescendo no exército. Vamos de polêmica agora. Tá todo mundo sabendo do que aconteceu com o Shiny. Se você não tá sabendo, eu vou explicar pra vocês. Durante um vlog postado no canal da SM, né, mostrando aí várias coisas dos meninos, houve um momento entre três dos integrantes do grupo, né, o Minou, o Taemin e o Ki, onde uma coisa chata aconteceu. O Minou, ele tem uma pele um pouco mais escura e você sabe como que a coisa do colorismo lá na Coreia do Sul é comentada e fomentada. Basicamente, eles não gostam muito da pele mais escura, porque eles são uma tradição imputada milenarmente neles, porque desde a era lá dos imperadores, as pessoas que eram vistas, né, com mais status e poder, eram geralmente pessoas que tinham servos pra, tipo, colocar eles em sombrinhas longe do sol. E as pessoas que trabalhavam ali na terra, geralmente eram pessoas que tinham uma exposição maior ao sol, então ficavam mais bronzeadas. Então, eles não gostam de pele bronzeada lá na Coreia do Sul. E eles comentam o tempo todo, nossa, tá muito escuro. Quando você sorri, só vejo seus dentes, hein, blá blá blá. Foi isso que eles fizeram com o Minou, que ele tem uma pele um pouco mais escura que a dos meninos. E os meninos, de novo, fizeram comentar as coloridas. Só que assim, se tratam de homens de 30 anos, que estão na indústria há 15 anos, que tem fãs internacionais e isso já não pode mais acontecer, entendeu? Não dá pra passar pano. Já chega. Todo idol de K-pop já passou por uma coisa dessa, mas assim, o Shiny é um grupo internacional que tem muitos fãs e a galera puxou a olheira dos meninos. E o interessante dessa história é que, claro que a gente sabe que isso vai acontecer, porque a própria sociedade fomenta esse tipo de pensamento das pessoas. Só que nunca é tarde pra gente ver que não é porque tá todo mundo pensando igual que a gente tem que continuar pensando assim. E os meninos vieram e pediram desculpas pessoalmente. A ICM redigiu uma carta de pedido de desculpa. Mas tanto o Taemin quanto o que em seus Instagrams vieram com cartas em inglês falando que não é porque eles pensam assim que tem que continuar, que eles entenderam o motivo de preocupação, que eles entenderam o motivo da galera estar puxando a orelha deles e que eles concordam e que eles querem ser diferentes. Então assim, foi errado? Foi. Foi um close errado? Demais. Só que eu acho que dá pra gente ver o copo meio cheio, sabe? Tipo... Pelo menos agora eles estão pedindo desculpa, coisa que uns anos atrás não acontecia. No K-pop a galera pedia desculpa por esse tipo de comentário. Então a gente já tá vendo que pelo menos a galera tá tomando uma consciência. É, e também eu acho que é aquela coisa. Fez merda, tem esse pensamento, foi criado na sociedade extremamente problemática. Tá falando que vai mudar, pediu desculpa? Agora é ver. Porque se cair de novo nisso, aí não tem que ter leniência. Aí... Mas nunca é tarde. Eu acho que agora é ver de perto. E eu acredito nos meninos que eles vão mudar, sim. Porque eles são meninos bons. E eu acho que é isso, né? A sociedade é problemática. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né, gente? Tá mais alto tudo. Falando em SM, tem outras coisas aí que os fãs estão puxando a orelha dessa empresa por causa do T.I.U. do NCT. Sim, a gente já falou aqui, inclusive, em um news anterior, que o T.I.U. sofreu um acidente. A galera culpou a SM por esse acidente, porque eles ficaram até tarde trabalhando com coisas. E depois ele saiu com sua moto, dizendo que a SM poderia ter pago um carro pra levá-lo, né? Porque ele tava cansado. Poderia ter acontecido alguma coisa. A SM poderia ter se precavido e não se precaviu. E realmente ele foi lá, sofreu um acidente, ele teve que fazer uma cirurgia, né, no seu joelho por conta do acidente. Ele veio depois falar que tava tudo bem, que a cirurgia ocorreu tudo certo, que tava tudo bem. Só que agora a galera tá puta com a SM de novo, porque os meninos estão se preparando aí, né, pra comeback, lançando fotos, teasers, né, coisas promocionais. E aí apareceu uma fotinha do T.I., que a galera não cortou direito a foto. E apareceu ali que logo depois que ele fez a cirurgia, ele tava com um ponto no joelho ainda, já colocaram o menino pra trabalhar e fazer fotoshoot, porque tava lá o joelho dele cheio de ponto. Gente, que... Que? O menino nem, tipo assim... Sendo que tira a pena coisa de 10 dias, numa semana, é só fazer a fotoshoot depois, ninguém liga. Tipo assim... Mas não é assunto de vida ou morte, tá, gente? Dá pra você, tipo assim, em vez de lançar o comeback, sei lá, dia 2, dá pra lançar dia 8. Depois a SM tirou essa foto do ar, cortou a foto e postou a foto sem os pontos. Mas todo mundo sabe que embaixo ali, tá uns pontos, né? Foda-se, não mudou lá, a gente já sabe da verdade. Nossa, é ridículo, gente. Outra coisa que aconteceu com o NCT essa semana é a saída do Jiangmin, do novo subunidade, grupo que vai fazer parte da marca NCT. A próxima subunidade vai ser esse NCT Tokyo, e ela veio aí com carinhas conhecidas porque teve um reality show pra formação dessa nova subunidade. No início de setembro aconteceu a grande final do reality NCT Universe Last Start. Escolheu os 7 integrantes da nova unit, o NCT, intitulado até o momento NCT New Team, e eles eram o Xion, Yushi, Hiku, Sakuya, Dae-on, Jiangmin e Hyo. Porém, o Jiangmin, que era uma dessas pessoas, foi anunciado aí como um membro que vai ser desligado nesse último dia 2. E basicamente por causa de problemas de saúde, foi o que a SM alegou. O que vocês acham? Vocês acompanharam o final desse reality? Vocês gostavam do Jiangmin? Vocês estão tristes? Comenta aqui pra gente. Continuando ali meio que na sombrinha SM, a gente precisa falar sobre a Crystal, ex-membro do FX. Ela deu uma entrevista pro Money Today, e nessa entrevista ela tava falando um pouco, relembrando seus momentos como idol no FX, e falando inclusive que ela gostaria de fazer uma reunion, que seria uma coisa muito legal, que ela tem visto vários grupos da mesma época que elas fazendo aí celebrações, e que elas nunca imaginavam que o último álbum do FX seria de fato o último. Então, viver esse momento de uma reunion, de ter realmente um último álbum, de estar de novo em cima do palco com as meninas, seria uma ideia muito legal, ela não sabe se isso vai acontecer, mas que ela estaria de acordo com isso. E que elas têm um chat, né, que elas falam muito disso. Uhum, então que assim, um dia! E que ela quer muito fazer um debut solo também, tá? Que ela fala assim, que ela sempre, que isso aqui, ela tem muita vontade de voltar aos papos, ela adora a Idol, Crystal's back, ela gostaria muito, mas que nunca chegou o momento certo, nem a música certa pra ela, mas enfim, ela tem muita vontade. Ela ainda é nova, tomara que isso aconteça, porque assim, o FX é meu primeiro grupo do K-Pop, é nossa paixão, o Pink Tape tá ali na nossa frente. Ó, o menino do K-Pop, sabe? Dá um quentinho no coração só de imaginar a possibilidade disso acontecer. E pra finalizar, a gente vai falar agora sobre a YG. Duas pessoas que fizeram parte da YG foram muito importantes pro catálogo da YG, e pasmem, não estão mais na YG. Uma dessas pessoas é o Bob, todo mundo sabe que em 2022 o Ico inteiro se desligou da YG. Aparentemente foi até amigar, porque eles conseguiram todos os direitos de nome, de música, pra levar pra essa nova empresa que eles estão. E o Bob vai fazer agora, né, um comeback solo e tudo mais. E chegou a dar algumas entrevistas e falar um pouco sobre como era fazer parte da YG. O YG é uma empresa muito bonita e excelente, mas no final das contas, eles fazem tudo pelo grupo, enquanto tudo que se esperava que o Ico fizesse era estar no palco e escrever músicas. O DK, também, que é membro do Ico, até contribuiu, né, pra essa entrevista, falando algumas coisas também. Ele chegou a dizer, o grupo tem sido capaz de lançar seus álbuns livremente e fazer músicas que se assemelham às cores e ao estilo do Ico livremente, desde que se juntaram a 143 Entertainment. E o Bob chegou a dizer que, tipo assim, na 143 Entertainment, ele falou, tem um motivo que eles assinaram, tipo assim, foi a primeira vez que eles sentiram que eles realmente pegaram uma pessoa e falaram assim, vem aqui, deixa a gente ensinar pra vocês realmente os pormenores dos contratos, da indústria da música, sabe, vocês vão realmente entender tudo sobre produção, sobre contrato, sobre direitos autorais, sobre, sabe, eles realmente estão sentindo que agora eles estão virando não só performance, mas businessmen. Pessoas em contato direto com a arte, com seus direitos e com seu dinheiro, com a sua produção, e não é só aquela coisa, ah, compõe aí, grava e vamos pro palco, sabe? Exatamente, coisa que a YG nunca deixava eles fazerem, porque igual eles falaram, a YG fazia tudo. Então agora eles estão realmente aprendendo como é ser o completo, fazer tudo, né, donos da sua carreira. A YG focava esse lado, tipo assim, empresarial dos artistas e agora eles estão sabendo tudo. Eu acho uma boa, foi uma boa troca. Falando agora em boas trocas, vamos encerrar o vídeo falando sobre o D-Dragon, né, gente. Em julho foi anunciado que o D-Dragon estaria se desligando da YG como o último membro do Big Bang a sair da YG. Todos os membros já não estão mais no catálogo da empresa. E aí todo mundo ficou se perguntando qual que seria o futuro do D-Dragon na música, na moda, o que ele iria escolher. E agora a gente está sabendo que ele assinou com a Warner Music. Gente, como que a gente sabe disso? Porque a Warner Music basicamente colocou um story, colocando ele assim, ó, Warner Music welcomes D-Dragon. E ele repostou também, ele também postou nos seus stories. Estamos animadas pra ver qual que vai ser o futuro do D-Dragon até então, como que a Warner Music vai trabalhar com ele daqui pra frente. E a gente está muito feliz porque a gente ama o D-Dragon. A gente, né, não sabe ainda, né, porque o Big Bang não deu desbend oficialmente. Então tá uma coisa doida. O que que vai acontecer? Será que realmente nunca veremos nunca mais nada do Big Bang? Ou será que alguma vez no futuro a gente vai ter uma musiquinha, né, que seja, né, só pra gente ser feliz? Tudo isso pra isso. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, like nesse vídeo, comenta aí o que vocês acharam das notícias, siga a gente nas redes sociais e é isso. É isso. Um beijo. Anião!